Olá, olá, hoje vamos passear aqui por este meu móvel do escritório, que é onde eu tenho assim as minhas coisas mais, vá, nerds, e hoje eu preciso fazer assim um vídeo com aqui com o som do micro mais pequenino e assim mais caseiro, nunca fiz, espero que gostem, e também é uma maneira de vos poder mostrar o que é que eu tenho por aqui, então começando com, ali em cima, tenho aquela tela que pintei na altura do primeiro confinamento mundial, estes são uns peluches de uma coleção de supermercado, estas letras são em esfera ouvinte, ASMR, depois mais uma coleção, ok, e vamos começar por aqui, tenho esta, bem, já não fico até, fica, aquele cartão de em bronze foi que eu fiz para o vídeo de um Among Us, e tenho aqui, todos, 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 não tenho estes seis, não consegui as cores todas, isto são portas chaves, mas, são daqueles relaxantes, tá, então, quando vocês irem falar, apenas desmontando as cores, por aqui, estou ganz in som, começo em todo o momento que fizemos, então vamos colocar aqui, E pois aqui, tainha me pretela ir a tícaba Kukushanella Aqui é a minha prateleira dedicada a Londres onde tenho a querida Betinha e a Elisabete um troço de Londres aqui tenho uma prateleira muito mal arrumada são coisas que não sei onde é que hei de pôr um para aqui tenho aqui esta paleta e tenho esta do James Charles não sei onde é que hei de pôr isto por enquanto está aqui isto são dois presépios aqui são, que quase não fecha são duas caixas com material para ASMR aqui é aqueles aderences que eu tenho mais nas personagens isto aqui também isto é aquela mala de um dos últimos vídeos com coisinhas de madeira isto foi o David que me deu nos... agora quando eu fiz... quando eu fiz anos quando eu fiz anos em junho ele deu-me esta aurora que tem uma escovinha porque eu na altura estava nos ensaios a fazer a balada da piscina e o espetáculo que estou agora ensina isto é uma foto minha e da Ju que tem... eu acho que a Julieta aqui ainda não tinha um ano acho não, tenho certeza ela aqui ainda tinha sete, oito meses eu acho que o David no Disney isto foi um... um postal que uma menina me mandou aqui isto foi um prémio que a Julieta ganhou quando era bebê o Júnior mais arrequente esta é a Julieta Pepe esta é a minha frateleira de Friends Rachel, Monica, Phoebe isto é... Trivial Pursuit Friends isto... um coisinho para achar e uma... com a canaque a miniatura igual à grande percebeu? isto é... aqui, isto são... as pecinhas do Monopoly que eu já vos mostro eu tenho o Monopoly de Friends e... dinossauro do Ross a mala da Rachel que eu já lhes mostro camisa e uquileto do Chandler o chapéu de cozinheiro da Mónica a pizza do Joey e a guitarra da Finn aqui são cestos com elásticos para o cabelo ganchos, ganchos santo autónomo, tem aqui uma oração isto é uma caixa de bolachas da obra da Madame Butterfly aqui desarrumado tenho um brinquinho dele da Madeira isto é a minha e a máquina de fatores este é a montanha isto é o meu uma cura coloca-se aqui o iPhone isto é só mais alto isto são luzes canetas de felt e ali também é mais material aqui os dois gravadores que me deram não sei onde é que é de pôr eu preciso urgente meter mais prateleiras cadernos e aqui nesta caixa isto está mal livre isto aqui tem várias coisas tenho tudo um pouco livros como vem tudo muito arrumado aqui é esta toda livros isto é uma coleção Calvin Mendoves livros de pintores e livros gigantes da Frida Kahlo aqui é super pesado aqui coleção toda do Crupulos mais livros e estes livros são todos do David o David e meus isto é o símbolo de Salamanca estou na dúvida se é Salamanca ou Saragossa acho que é Salamanca aqui são os meus livros alguns dos meus livros muitos ainda estão em casa da minha mãe isto é um pequeno livro de Shakespeare com todas as peças de Shakespeare aqui pequeninas isto é Betty Beth Harmon livros mais livros isto foi um homem que me deu agora no casamento a super mulher isto é aquele polvo que muda de humor que a Julieta já roube mais livros ali isto é mesmo um serviço de chá isto é mesmo um burro 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 e Lumière ainda tem lá as velinhas que eu usei porta-chaves Aurel game of thrones cartão que eu fiz para o Squid Game Harry Potter isto é uma caneta de Gryffindor uma caneta de Gryffindor uma caneta de Gryffindor e aqui é um Blyffindor são duas canetas então cá em casa somos Hufflepuff e Blyffindor Stranger Things são crachás que põe na roupa esta caneca quando está quente a parte preta torna-se no upside-down a parte da Sailor Moon a Sailor Moon pequenina a Sailor Moon pequenina ai luna esta caneca também muda de cor com o quente isto é uma etiqueta de t-shirt isto é uma etiqueta de t-shirts aqui Sally portanto mais Tim Burton Sally vai para cada a pé Coraline Star Wars ainda falta-me aqui a Padme a Amidala mas que é eu quero que eu especificamente com a roupa branca e é muito difícil de encontrar é muito cara mas pronto por enquanto tenho aqui a Leia e esta coitada desgraçada todas todas as cabeças não sei porquê não sei porquê que tudo o que é Star Wars está sempre em cima disto e é bem nas cabeças mas pronto o Joel David tem ali um Darth Vader também mas pronto Mérida a Ana e o Olavo a Aurora Bela Adormecida Branca de Neve Se é que são Harry Potter Dolby e eu este não fiz assim esta figura que eu adoro piquetinho dentro isto é um vlog Hermione e aqui com a sua veirinha a tocar na veirinha Hermione Grandjar Isto eu usei tudo no vídeo quando vi nos vídeos que fiz de Hermione fiz um aliás isto é são cartas são cartas e este Harry Potter vale este quadro aqui Game of Thrones os seus dragões o 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 Aqui coloquei-os nos sítios, o Senhor dos Anéis, com o Anel, Galadriel, e aquilo era bem limpinha. Isto é uma plaqueta. Alice no Peis das Maravilhas, Chapeleiro. Estou à espera da Alice há uma data de tempo. Estou escutada. Isto é uma carteirinha, com o gato de She's Hired. Isto é um serviço de chá. São duas canetas, como queres, que os meus pais me deram já há muitos anos. Mas eu não gosto de ir a da caixa. Isto foi a Primark que lançou uma coisa de maquilhagem, mas eu acho que não tem qualidade nenhuma, mas vou comprar aí. Há mesmo a sobreseda de Alice. São três batons. Isto aqui é maquilhagem, mas não vou arrumada. É muito bonito, mas depois não tem pigmentação nenhuma. A carteirinha da Ariel. A Ariel. Ai, esqueci-me do nome dele, que disparate. Não estou a lembrar do nome. E aquele porte das chaves da Ariel, aqui em cima, está ali pendurado, porque é que aqui não fica bem. Não consigo pendurar ali. Mas pronto. Aqui, toda uma confusão de material da SMR. Não pode ir dos Friends. Não pode ir dos Friends. Não pode ir dos Friends. e pronto. Tenho ali várias trilhas. O que é isto? Ah, isto é daquelas coisinhas que estão aqui. E pronto. É isto. Espero que tenham gostado. E tchau. Tchau.